Aos 24 anos, o volante Aníbal Moreno, de 1,77m, está no melhor momento da sua carreira. Participando da construção do Racing com um jogo curto, mas também em passes mais longos, tem na leitura defensiva uma de suas virtudes. Dentro do devido contexto da diferença entre Brasil e Argentina no nível de jogo, camisa 29 do Racing pode ser muito importante para o Palmeiras de Abel Ferreira. Até porque em termos de posicionamento, o Aníbal Moreno faz na saída de 3 do Racing o jogador à frente da primeira linha. Então ele é no 3 mais 1, por exemplo, ele é esse 1, as costas da primeira linha de marcação do adversário, sempre jogando curto e com uma boa capacidade para encontrar o homem livre. Toque para ele, ele já abre no jogador ao lado direito, que vai estar livre para iniciar essa construção. Então ele é um cara muito ativo, participando em todas as fases do jogo. Ele recua, participa, encontra um passe em profundidade às costas da defesa adversária. É um atleta de muita inteligência para participar desse tipo de jogo. Em outros momentos, vai ser comum ver ele sendo o cara que baixa entre os zagueiros e faz a saída de 3. Geralmente contra pressões mais qualificadas, é ele que ajuda a construir desde a defesa, justamente porque tem esse passe mais qualificado de trás, conseguir encontrar bem os companheiros, ou simplesmente para começar a atrair a pressão e ir rodando a bola do campo de defesa. Agora, se tem uma coisa que o Aníbal Moreno é muito bom, é que ele está sempre mapeando o espaço. O que isso significa? Está sempre observando as suas costas, mapeando, observando. Antes de receber o passe, ele já olhou duas vezes ali para quem está às suas costas, quem está próximo. Antes da bola chegar, ele dá uma observada mais uma vez, vê que a melhor opção é retornar, e aí ele se movimenta mais uma vez para criar as linhas de passe e jogando em um a dois toques. Ele recebe e domina. Quando a marcação vem, ele já deu um toque rapidamente e o time iniciou a construção. Se movimentando, sempre as costas do marcador, observou um lado, observou o outro e vê que passar para trás seria um problema. Qual é o passe que ele faz? De primeira, ele já dá um passe no espaço vazio e o time consegue progredir, inclusive sob pressão. Então, a gente está falando de jogador que consegue ser um cara ativo na construção, sob pressão, e também o cara que faz o passe na entrelinha. O cara que vai encontrar, por exemplo, o meio é mais adiantado, o atacante já para receber e fazer o pivô. Então, ele é um meio campista, um volante que tem essa leitura desde a defesa. Ele era muito estimulado no Racing a encontrar esse tipo de passe, onde, de primeira, ele pode recuperar e já iniciar um passe em profundidade para fazer o time construir jogo, construir rapidamente e chegar no gol adversário, como o técnico Gago gostava. Ele, quando treinava a equipe do Racing, que o time acelerasse sempre que recuperasse a bola rapidamente. Se você está gostando desse vídeo, deixa aquele like, porque é bem importante para a gente chegar em mais torcedores do Palmeiras, a análise do Aníbal Moreno. Uma outra característica importante dele é o passe longo, tá? Ele tem uma leitura muito agostada, a gente já viu isso, mas ele consegue dar aquele passe cavado às costas do marcador, vai subir a pressão, ele encontra o espaço livre com o passe mais longo às costas da defesa adversária. Ele sempre se movimenta no espaço vazio, ali atrás da marcação, e vira as jogadas. Ele ajuda muito na circulação de bola, né? Com o passe mais longo, tirando da zona de pressão, ou então encontrando o companheiro livre do lado oposto para a jogada do um contra um. Ele pode receber, por exemplo, pelo lado direito, como é o caso desse lance, inverte rapidamente para o ponto esquerdo, que cria uma jogada de um contra um para o time já progredir bastante dentro de campo. Observando, mapeando o espaço e utilizando, inclusive, o pé esquerdo. Tem boa qualidade para utilizar o pé esquerdo, que não é o dominante, né? Ele é destro, mas ele consegue utilizar o pé esquerdo com uma boa frequência. Aqui contra o Boca, veja como ele se movimenta sempre nesse espaço entre meio campo e ataque do adversário. Domina, tem tempo para pensar, consegue utilizar o pé esquerdo para inverter a jogada e o time progredir com muita qualidade dentro de campo. Agora, falando defensivamente, o Aníbal Moreno é um jogador também inteligente para o quê? Para antecipar as jogadas. Ele tem uma leitura muito boa. Se ele mapeia bem o espaço para atacar, ele consegue mapear para defender. Ele sempre se antecipa o movimento. O jogador nem deu o passe ainda, ele já está fazendo o movimento de correr para interceptar a linha de passe ou pelo menos já está próximo para recuperar. E ele consegue. Atira com o pé esquerdo, a bola tira da zona ali da entrada da área. Ou quando o time está atacando e perde a bola, esse movimento de contra-pressão dele é muito bom. O time perdeu, ele geralmente já está próximo da bola. Ele está próximo desse setor. Então, ele já antecipa, já faz esse movimento para interceptar, impede o adversário de construir rapidamente. Está sempre fazendo essa leitura de interceptar o adversário, de conseguir recuperar ela rapidamente para iniciar um ataque, para impedir o adversário de fazer um contra-ataque rápido. Ele é um jogador muito importante para esse tipo de lance. Utiliza bem a perna um pouco mais comprida, desse 1,77m, para esses desarmes. E a partir do momento que desarma, a qualidade do passe dele é posta em xeque e ele vai muito bem. Ele consegue encontrar o companheiro rapidamente. Ele recuperou, já viu que tem um companheiro livre e inicia essa transição rapidamente. Ou seja, ele é um jogador muito inteligente também para defender sem a bola, para iniciar a pressão. E por isso que ele pode ser muito interessante para o time do Palmeiras, do Abel. Aquele camisa 5 que acabou faltando ao longo de toda a temporada. Um cara agressivo na marcação como 5, que sabe o momento de sair da sua zona para pressionar, para ser agressivo, para iniciar esse movimento e tem boa velocidade de recuperação para se movimentar atrás e já recuperar rapidamente. A gente tem que falar de finalização. Ele tem a média de uma finalização por jogo. Você vai observar ali no canto as finalizações dele. Ele geralmente dessa zona, da zona da entrada da área. Não é um grande finalizador, mas acaba sendo um jogador que quando tem espaço, ele tenta finalizar. A finalização geralmente é firme, nem sempre vai tirar do goleiro, mas ele vai arriscar. Quando tem a possibilidade, quando ele está ali nessa entrada da área, um pouco mais equado, é um jogador que vai arriscar. Já fez gol assim, inclusive na temporada 2023, entrando justamente na zona da entrada da área, ali mais ou menos no meio círculo da entrada da área, finalizando e fazendo os gols. Pode ser um jogador importante. E para entender mais do time do Abel e ver como é que ele pode encaixar, é só você clicar aqui nesse card.